Pessoal, vamos esclarecer aí um comentário, está tendo um comentário nos vídeos de vasos, tá? Eu estou aqui com um vaso, vou montar um vaso, só que o foco desse vídeo não é nem sobre a montagem do vaso, é sobre a massa que eu uso para colar os vasos, que é a massa plástica, tá? A massa plástica, ela é uma massa que é usada para funilaria, eu uso, é a massa. Aí o pessoal fica perguntando para mim, ah, mas esse vaso aí vai abrir com o peso da terra. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uns vasos que eu tenho, tá? Que já tem tempo que está aqui e outra coisa, e os clientes também, até hoje, não voltou a reclamar e falar com o vaso abriu. Ó, vou mostrar o primeiro aqui, ó. Ó, pode ver que ele está cheio de terra, ó. Tem uma babosa plantada aqui, ó. Esse vaso aqui, pessoal, é o vaso que o pessoal mais comenta ele aqui, tá? Nesse vaso aqui, o que eu fiz, tá? Ele está com quase 300 mil visualizações e o pessoal sempre comenta, eu não vou abrir por causa da terra, não. Está vendo aqui, ó, está aqui, não abriu. Aí eu tenho outros aqui, ó. Ó. Eu tenho outros aqui também, ó, colado com massa plástica também, ó. Com terra dentro, ó. Mostra aqui, meu camarão, ó. Está vendo, ó, tem terra dentro. Também não abriu. Eu tenho esse aqui também, ó. Ó, esses aqui, ó, que nem é meio esquadrilha, ó. Também é o tanto de terra que tem dentro, ó. Ele não abriu. Esse aqui também, ó. Tá, ó. Não abriu. Então, é... O pessoal fica comentando aí, né? Ah, mas esses vasos que você está fazendo aí não abre com a terra? Com a terra não abre, pessoal. Se você fazer com a massa plástica, que bem certinho, e dá aquela reforçada que eu explico pra vocês, vocês podem ficar tranquilos, que eu não abro. Eu tenho vários vasos e entreguei vasos pra cliente. Os clientes nunca reclamaram que abriu. Já faz tempo que a gente vem fazendo vasos aí. Pode até ver a data do vídeo que a gente fez do vaso aí. Quanto tempo já tem. Está ali, cheio de terra, até hoje não abriu. Beleza? Espero ter esclarecido aí pra alguns comentários nos vídeos, né? Sobre a massa plástica. A massa plástica é isso aqui, ó. Eu vou estar fazendo esse vaso agora aqui, ó. Só que é um vídeo que eu vou fazer. Quem já quer, já se inscreva no canal. Já vai assistir o vídeo desse vaso aqui que a gente vai estar postando logo, logo, tá? Ó. A massa plástica, ela é o quê, ó? É uma massa, ó. Uma massa que a gente compra na loja que vende tintas, tá? Tem várias marcas e tem o catalisador. Você colocou o catalisador aqui, ela tem um tempo pra você usar. Ela vai endurecer. Ela vai começar a emborrachar. Ela começou a emborrachar, já não presta mais. Enquanto ela está assim, ó. Você está usando e está colando. Mas é hora que ela começou a emborrachar, você pode jogar fora e fazer outro. Beleza? E também, às vezes a pessoa fala assim, ah, o meu vaso abriu com massa plástica. Então, você não colocou o catalisador na quantia certa. Eu prefiro colocar mais do que a menos, tá? O catalisador. Que é o catalisador aqui que faz a massa plástica endurecer. Depois que ela grudou aqui, já é. Não abre não. Beleza? Espero ter esclarecido. Logo, logo, vamos estar postando aí o vídeo daquele vaso ali pra vocês. É isso aí. Fica todo mundo com Deus. E até o próximo Deus quiser. Tchau, tchau.